Olá pessoal, veremos nesse vídeo como criar um projeto ou configuração no software WPS para um PLC-300. O WPS é um software que pode ser utilizado para programar uma série de equipamentos WEG, como inversores de frequência, soft starters e o CLP modelo PLC-300. Esse software está disponível para download gratuitamente em nosso site, onde na página principal pode-se utilizar o campo de busca, digitando o nome WPS, clicar em localizar e será direcionado à área de downloads, onde podem ser obtidos o manual e o instalador do programa. Dentro do WPS, para criar uma nova configuração, acessamos o menu Arquivo, Nova Configuração, É aberta uma janela onde podemos definir um nome para a configuração, mostra o caminho aonde esta configuração vai ficar salva no nosso computador e definimos também um nome para o recurso. É estruturado desta maneira, pois podemos ter dentro de uma mesma configuração mais do que apenas um recurso. Por exemplo, podemos ter um projeto ou configuração de uma máquina, onde teremos três equipamentos, que seriam os recursos, cada qual com o seu programa individual. Vamos colocar o nome de Exemplo de Configuração e no recurso PLC-300. Existem algumas maneiras possíveis de estabelecer a comunicação entre o computador e o PLC-300. As mais usuais são pela porta USB e pela porta Ethernet. Se optarmos pela porta Ethernet, é importante observarmos o endereço IP do PLC-300 que iremos utilizar e definir no computador a mesma faixa de IP. Esse ajuste no computador geralmente é realizado acessando a Central de Rede Compartilhamento, Conexão Local, Acessamos as propriedades dessa conexão local, Procuramos pelo protocolo TCP-IP V4, Propriedades, E mudamos para usar o IP que nós podemos definir, que terá a mesma faixa de endereço de IP do PLC-300, porém com o código final diferente, ou seja, os últimos três dígitos diferentes. Em nosso exemplo, vamos utilizar a porta USB. Se já estivermos com o equipamento conectado, podemos clicar em Testar, Ele reconhece o dispositivo, reconhece o PLC-300, Podemos clicar em Próximo, Estamos na terceira etapa relacionada ao dispositivo. Em nosso exemplo, ele já vem selecionado, pois clicamos em Testar a comunicação na tela anterior, lembrando que é possível selecionar o equipamento para o qual estamos elaborando uma configuração. Clicamos em Finalizar, e a configuração é criada. Assim, temos a estrutura do nosso projeto, que é a configuração, podemos ver o recurso, abrimos as propriedades desse recurso, apresentadas por pastas, abrimos a pasta Leather, diagrama Leather, e por fim, o Main Leather. Se dermos um duplo clique, ele abre em forma de uma aba, o local onde nós podemos efetivamente elaborar o programa utilizando a linguagem Leather. Leather. Pronto, a configuração está criada, e no próximo vídeo faremos uma lógica para escrevermos ao CLP. Obrigado por enquanto, e até o próximo vídeo.